Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre alguns compostos bioativos associados à performance. Então aqui nós temos um QR Code para que vocês possam tirar foto ou tirar um print da tela, para que vocês tenham acesso a todos os slides. Bom, para a formação dos compostos bioativos, que são compostos antioxidantes também, eles são formados pelos alimentos e eles são formados basicamente de acordo com as agressões que esse elemento sofre. Então tanto condições climáticas como frio, calor ou frio, sol, chuva e por aí vai, são fatores que vão aumentar e estimular a produção desses compostos bioativos. Então percebam que esses compostos estão presentes em vegetais, então frutas, verduras e legumes, e eles estão presentes nesses alimentos justamente para tentar proteger esse alimento. E a gente pode utilizá-lo como uma fonte de antioxidante anti-inflamatório. E aí eu te pergunto, qual seria mais eficaz, o alimento de fato ou o comprimido, a formulação, enfim, a cápsula? Na verdade, o que acontece muitas vezes é que a biodisponibilidade é fundamental nesse processo. Então em vários tipos de compostos bioativos, o alimento é mais interessante do que a própria formulação em cápsula. Então a biodisponibilidade desse composto bioativo quando é no alimento é muito melhor de modo geral quando a gente está pensando em alimento do que em suplemento. Lógico que isso vai depender muito de qual tipo de composto bioativo nós estamos falando. Alguns de fato não têm uma influência tão grande da biodisponibilidade. Então percebam que aqui seria o processo do dano muscular, induzido pelo exercício, que vai causar dor e prejuízo no desenvolvimento e no desempenho. Então vejam que existe de fato uma inflamação que é um processo vital para a reparação e para a adaptação muscular. Então nesse momento nós temos aqui uma queda, um prejuízo no desempenho, mas logo após existe uma recuperação e uma adaptação muscular. Esse processo de adaptação, ele é fundamental para a hipertrofia e para a adaptação cardiovascular. Além disso, é associado com o aumento do desempenho, da força, da potência e da velocidade. E a nutrição pode estar associada em todos esses aspectos. Não apenas compostos bioativos, mas também nós temos aqui a associação de cafeína, carboidratos, outros tipos de compostos que são interessantes para esse tipo de associação com a recuperação e adaptação muscular. Mas é fundamental que a gente faça uma periodização desses compostos para serem utilizados no momento que acerta. Bom, vejam aqui então nós temos a lesão, o dano desse músculo, que ele vai acontecer basicamente, então essa dor muscular aqui no pico maior seria de 24 a 48 horas após o exercício. Percebam que a função muscular ela é reduzida, mas depois obviamente ela volta, né, a sua função. A inflamação ela pode aumentar um certo período, depois ela vai recair, vai decair novamente, né. E além disso, existe a ativação das células satélites, que são células fundamentais para a recuperação muscular. Então aí é mais ou menos a cada, após 24 horas nós temos esse reestabelecimento muscular, que é importante, né. Então é um processo que acontece a cada tipo de treino e esse dano é um processo fundamental para que exista adaptação. Obviamente que o atleta precisa ter essas etapas para que de fato ocorra uma adaptação e uma melhoria, tanto na hipertrofia quanto na capacidade respiratória. Bom, o que acontece aqui de fato é que nós devemos estar atentos ao tipo de antioxidante a ser utilizado, o anti-inflamatório derivado dos alimentos e em qual momento. Então percebam que nós temos aqui o efeito positivo do estresse, então a gente tem um aumento da resposta adaptativa, só que nós podemos ter também o efeito negativo do estresse, que seria basicamente aqui, então nessa fase de aumento da resposta adaptativa, a suplementação crônica de um composto bioativo pode impedir a resposta adaptativa. Então seria interessante não colocar alimentos, na verdade suplementos antioxidantes ou alimentos em altas quantidades, no momento onde a gente tem aqui uma resposta adaptativa. Então se existe a inflamação, a gente acaba sendo um processo interessante para a resposta adaptativa. Então se a gente entrar com algum alimento, com algum suplemento em altas quantidades, ambos, pode ser que a gente tenha uma redução dessa resposta adaptativa. Então percebam que a gente vai ter que intervir, na verdade, quando existe uma queda aqui, uma queda, um efeito negativo desse estresse. Então é aqui que nós temos que pensar quando que a gente vai dar esse tipo de suplemento ou alimento para o paciente para que a gente tenha uma redução desse estresse que acontece nesse indivíduo. E isso está associado com retraining, com lesões de repetição, com lesões recorrentes, então é interessante tentar reduzir esse processo. E aí os nutrientes, os compostos bioativos vão reduzir, obviamente, esse processo de inflamação, de oxidação. Nós temos aqui algumas diquinhas de como ter uma recuperação rápida após o exercício, que seria então aí uma administração de carboidratos, a gente pode pensar em quantidade de carboidratos adequadas ao longo do dia, entre treino, pré-treino, pós-treino, o consumo de líquidos de água é importante. E o nosso foco aqui seria então os antioxidantes. Será que esses antioxidantes são interessantes para reduzir essa dor muscular? Qual que é então o principal foco? O antioxidante pode ser utilizado para reduzir essa dor muscular, mas o que acontece, né? Se a gente conseguir, se a gente colocar esse antioxidante nessa fase adaptativa, eu não vou ter tanta resposta adaptativa assim. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado quando que a gente vai colocar esse tipo de antioxidante. Qual que seria, de fato, a recomendação? Então, quando o indivíduo tem dois treinos seguidos, que ele tem uma alta dor muscular, que ele não consegue fazer o treino de forma adequada, é interessante utilizar aí esses compostos antioxidantes. Ou, de repente, quando a gente pensa aí numa prova importante, né? O nosso atleta, muitas vezes, ele acaba tendo toda uma preparação durante meses para uma prova. Então, pensando nesses meses anteriores, é fundamental que ele tenha uma adaptação, né? Tanto muscular quanto cardiorrespiratória. Então, nesse momento, a gente pode pensar em talvez colocar algum composto antioxidante só quando, de fato, ele tiver uma dor muito significante, que impeça de treinar de modo adequado. Mas, na época da prova, né? Na competição desse atleta, a gente já teve toda a adaptação desse indivíduo. Então, uma semana antes, uma semana depois da prova, é interessante colocar agentes antioxidantes justamente para tentar reduzir a dor. E isso, consequentemente, vai melhorar aí o desempenho desse indivíduo. A inflamação é um processo que ocorre, é uma cascata inflamatória bem complexa. E isso acontece por diversas vias. Só que a composição da membrana plasmática é fundamental para que a gente tenha alguns processos aí sendo destinados. Então, por exemplo, nós temos aqui uma membrana plasmática que varia de acordo com a nossa dieta, que pode ser, por exemplo, a formação de ácido aracidônico, que seria um agente pró-inflamatório. Então, o consumo de milho, de girassol, carnes e ovos está mais associado com a produção de ácido aracidônico. Por um outro lado, o ômega 3 está associado aí com uma questão anti-inflamatória. Então, seria interessante tentar balancear a nossa membrana plasmática para que a gente não tenha nem um excesso de fatores inflamatórios. A gente tem que ter uma razão, uma proporção em relação a isso. Então, o ideal seriam duas partes de ômega 6 para uma parte de ômega 3. Só que a nossa alimentação, de modo geral, ela varia de 15 a 20 partes de ômega 6 para uma de ômega 3. Então, talvez fazer um restabelecimento dessa quantidade de ômega 3 seria interessante. Reduzir o ômega 6 e aumentar mais o ômega 3 para ter uma razão, uma proporção adequada de ômegas para a nossa formação da nossa membrana plasmática. Então, vejam que esse estudo é um estudo bem antigo, mas foi o primeiro que mostrou para a gente qual seria essa razão, que seria de 2 para 1. Então, ele fez um estudo onde ele colocou uma suplementação de ômega 3, uma alta dose de 18 gramas. E aí, consequentemente, ele verificou que com essa suplementação, a dose, uma proporção de 2 para 1, ela foi interessante porque reduziu fatores inflamatórios, que eu já mostro na próxima slide. E além disso, quando existe uma parada dessa suplementação, percebam que a razão vai subindo de novo, 12 para 1, depois 23 para 1. Então, vejam que a suplementação, logo após a suplementação e 10 semanas após a suplementação, a gente tem uma redução dos níveis plasmáticos de citocinas pró-inflamatórias associadas com a inflamação. Além disso, nós temos alguns tipos de compostos aqui. Eu puxei o ômega 3 já para ficar mais fácil com o assunto que a gente falou um pouquinho antes. Então, nós temos, por exemplo, aqui o consenso da OIOS, que é bem interessante, que dá algumas diquinhas para a gente. Então, ele fala que 324 miligramas de EPA e 216 de DHA durante 32 dias, após 24 horas do exercício, reduziu a dor muscular. E aí, percebam que esse exercício foi um step. Além disso, nesse tipo de exercício, flexão unilateral de braço, 600 miligramas de EPA e 260 de DHA por 8 semanas reduziu a dor muscular após 2 dias, reduziu a creatina quinase, interleucina 6 e TNF-alpha. Aqui nós temos alguma comparação de alguns tipos de produtos alimentares. Então, nós temos aqui, por exemplo, aqui eu tenho o ômega junto com proteína e carboidrato, nesse gráfico, aqui a gente tem proteína e carboidrato, e aqui a gente tem apenas o carboidrato. E essa mostra para a gente a quantidade de CK, a creatina quinase, em cada tipo dessa refeição. E aí, percebam que na refeição que tem aqui o ômega 3, existe uma redução dessa CK associada a esse ômega 3. De acordo com esse consenso, nós temos uma dose aqui de 2 gramas por dia de ômega 3, e está associado com maior síntese proteica. Reduz os sintomas de dano muscular e aumenta a recuperação. Só que essa questão de síntese proteica, ela não foi verificada por aqueles indivíduos, por exemplo, que não consomem, ou não têm uma quantidade adequada de ômega 3, mesmo assim, eles podem ter síntese proteica. Então, é um dado um pouquinho capcioso. cuidado, a minha ideia é tentar trazer para vocês alguns dados para que a gente seja crítico em relação aos estudos e mostrar, talvez, aqueles que deram resultado positivo e aqueles que não mostraram nenhum tipo de resultado. Além disso, a gente pode ter aumento do LDL plasmático com o ômega 3 também. Então, cuidado para aqueles pacientes aqui que têm, de fato, um aumento já nesses níveis. Ainda em relação ao ômega 3, nós sabemos que existe toda uma questão da biogênese muscular que é ativada por vários fatores. Então, em relação aos fatores de transcrição que estão aqui embaixo para fazer essa miogênese mitocondrial, desculpa, só miogênese, na verdade, né? Existe uma evidência limitada em relação à suplementação de ômega 3 para a miogênese. Só que existe, sim, algumas vias clássicas do ômega 3 associadas também com miogênese. Então, talvez, ele tenha uma certa relação com miogênese. Em relação à beterraba, nós temos, então, aqui alguns estudos comprovando os seus efeitos. Inclusive, de acordo com esse artigo científico, nós temos aqui, basicamente, três tipos de suplementos separados, né? Tanto essa parte verdinha, que seriam suplementos altamente interessantes para serem utilizados. Então, eu tenho cafeína, carboidrato, betalanina. Inclusive, nós temos aqui a beterraba. Em laranjinha, nós temos aqueles suplementos, né? Que não tem uma comprovação científica tão interessante. E em vermelho, aqueles que são proibidos ou que não tem nenhum tipo de comprovação. Então, de acordo com a beterraba, ela é rica em betalaínas, que são antioxidantes e anti-inflamatórias. O suco pode ser administrado 2,5 horas antes ou 6 dias antes. Daí, o nitrato que esse suco possui é capaz de aumentar a produção de óxido nítrico. Isso vai aumentar o desempenho dos atletas, inclusive aqueles de elite, tem uma função vasodilatadora e aumenta a função das fibras do tipo 2 também. E isso acaba levando a uma redução da dor muscular. Além disso, um concentrado de 100mg por dia de beterraba durante 7 dias reduziu a creatina quinase após 10 km. Então, percebam que aqui nós temos o placebo e o beterraba. Existe uma melhoria na velocidade e no tempo de prova também com a utilização da beterraba. Então, a beterraba pode ser utilizada em alta intensidade, exercício intermitente, de curta duração. Ela tem um efeito colateral que pode ser de acordo com cada indivíduo, obviamente, né? Mas ela pode ter um efeito aí deletério em relação à parte gastrointestinal, fatulências, gases, diarreia, enjoo. E isso por isso que a gente tem que colocar aos poucos para esse paciente. Além disso, uma dose muito alta, acima de 1.041mg, parece que não tem benefício em relação à quantidade de nitrato. Existe ganho de rendimento, sim, para atletas de alto nível, só que é um pouquinho mais difícil de alcançar esses benefícios que nos atletas são altamente treinados. De acordo com esse consenso, então, nós temos um aumento no tempo de até exaustão, exercício até de menores de 40 minutos com a beterraba, aumenta a função da fibra do tipo 2, o desempenho aumenta em 3 a 5%, e a gente tem aqui, de certo, uma evidência um pouco incerta em relação a estudos que têm uma duração menor de 12 minutos. Qual seria o protocolo de uso, de acordo com esse estudo? Então, 310 a 560mg de nitrato, 2 a 3 horas antes do exercício, e acima de 3 dias, parece ter benefício para o desempenho. Romã. Aqui nós temos, então, o extrato da Romã, de um suco de 500 a 800ml por dia, durante 9 a 15 dias, e aí verifiquem que em homens treinados, existe um consumo aqui de 750ml por dia, onde 500 foram uma hora antes do exercício, reduziu a creatina quinase. Além disso, aumentou a força durante a flexão de braço, aumentou a performance e reduziu também a dor muscular tardia. Em relação ao Black Currant, aqui no Brasil, ela é mais parecida, de modo geral, não tem aqui no Brasil, mas na verdade é mais parecida o aspecto em relação ao jabuticaba. Ela é rica em antocianina, antioxidante, anti-inflamatória, e 473ml de suco, duas vezes por dia, durante 8 dias, reduziu a dor e reduziu também a secar desse exercício de agachamento com o supino. E aqui nós temos um outro tipo de composto, que é o tar cherry, ou a cereja montmorense. Nós já temos, inclusive, o cherry pur, que já está padronizado, já é vendido comercialmente, por exemplo. Nós temos, então, aqui 60ml dessa tar cherry, ou do cherry pur, na verdade, durante 10 dias. Melhorou a recuperação muscular na extensão aqui de perna, nesse exercício. E de 8 dias, 710ml de suco também de tar cherry, observou-se redução na dor e na lesão muscular na remada unilateral. Mas será que a comprovação é 100%? Então, eu quero que vocês sejam críticos em relação a esses estudos. Quando a gente fala em estudos com alimentos, nós temos vários tipos de estudos. Alguns têm uma comprovação positiva, e outros não têm nenhum tipo de influência, de comprovação. Então, a gente tem que olhar com bastante cuidado esses estudos para conseguir prescrever ou não para o nosso paciente. Então, percebam que nós temos vários estudos que comprovam que sim, a gente tem uma comprovação em relação a cherry pur, mas, na verdade, alguns mostram que não existe nenhum efeito em relação à recuperação muscular, por exemplo. E outros tipos de estudos também mostraram que não tem nenhum efeito na função muscular, na dor muscular, e por aí vai. Então, cuidado. A gente tem que sempre ser crítico em relação a isso. Aqui nós temos um infográfico bem bacana que eu gosto bastante, que é do MySportScience, que é um site bem bacana, bem interessante, que ele mostra para a gente alguns infográficos bem práticos, feitos pelo Duke and Run, que é um grande pesquisador. E aí, consequentemente, e para quem que a gente pode utilizar? Então, atletas em recuperação que não estão na fase adaptativa, cerca de 30 ml duas vezes por dia, diluídos em 100 a 200 ml de água fresca, e, além disso, pela manhã, como a refeição, ou à noite, a gente pode colocar como a noite, já que ela é precursora da melatonina, então seria interessante para dormir melhor. A gente coloca de 1 a 7 dias antes e uns 5 dias depois da prova. o efeito agudo dos polifenóis, então temos alguns estudos aqui que mostraram para a gente, ciclistas, mil miligramas de extrato de romã, duas a três, a duas horas e meia antes do exercício, fizeram até a exaustão, e aí verificou-se que não tem nenhuma alteração no tempo, o nitrato aumentou, obviamente, mas é um vasodilatador, mas percebam que não teve muita alteração. em relação a 9 desportistas, 19 desportistas, nós temos a mesma quantidade, 100 miligramas de extrato de romã, corrida de esteira até a exaustão, aumentou o tempo até a exaustão, aumentou o fluxo sanguíneo, então nesse caso parece ser um pouquinho mais interessante. Além disso, 10 ciclistas, 60 ml do suco de Monte Morense, da cereja, uma hora e meia antes do exercício até a exaustão, aqui não dá para ver, acho que para vocês, mas melhorou o tempo da exaustão e melhorou a potência também. Já o efeito crônico dos polifenóis, nós temos aqui 14 desportistas, lembrando que é interessante sempre pensar na utilização de estudos que foram feitos em atletas, já que a gente vai pensar em colocar em atletas, então estudos com sedentários, por exemplo, não é tão interessante, a gente pode sim olhar, avaliar, mas sempre que a gente conseguir colocar em estudos com atletas ou se o nosso foco são desportistas, tentar sempre trazer para a nossa realidade, então cuidado com isso também. 300 miligramas da Black Current, então a gente tem aqui durante 7 dias, que foi feito o ciclismo estacionário, aumentou o tempo de prova bastante, aumentou a oxidação de gordura, isso não quer dizer que perdeu peso, nem gordura, aumentou só a oxidação. 8 sedentários, 350 ml durante 8 dias, fizeram agachamento até a exaustão, a dor muscular não teve alteração, o CK foi reduzido e a interleucina 6, que também é marcador inflamatório, foi reduzido. Em ciclistas, o suco de Romain 15500 ml durante 7 dias, então teve aqui, não alterou o tempo de exaustão e também a performance não teve alteração nesse caso. Bom, recomendações mais práticas de acordo com esse artigo, a gente sabe que a suplementação de polifenóis está associada em alguns momentos sim, com desempenho e não tem efeitos colaterais. A suplementação seria interessante para auxiliar na recuperação da dor muscular, ela pode ser associada com esportes de prova de tempo como ciclismo ou de sprints repetidos como esportes de quadra. O ganho no desempenho, a gente tem aqui em doses agudas de uma a duas horas antes da competição ou até mesmo crônica de uma a seis semanas antes da competição. Suplementação, então, de 300mg aguda uma a duas horas antes e uma a seis semanas crônico antes da competição pode ter um efeito interessante aqui num efeito ergogênico e de resistência. O desempenho, em relação ao desempenho, os efeitos são um pouquinho mais adversos, a gente não tem, na verdade, como comprovar tanta relação assim. e em exercício de força parece que não tem tanta comprovação também. Bom, treinos intensos de grande, que tem grande lesão muscular, a suplementação acima de mil miligramas e aí a gente pode pensar se é blueberry ou se é blackcurrant ou se é cereja montmorense, desses polifenóis durante três dias antes da competição parece que acelera sim a recuperação muscular e reduz a dor muscular. Como a quantidade normalmente é grande, a gente acaba destinando para o atleta qual seria a preferência dele em relação aos alimentos. Quando a gente pensa, então, nesses antioxidantes, é fundamental que a gente saiba que a quantidade é sempre muito grande. Então, de repente, se a gente quer uma adaptação que aconteça uma adaptação muscular, não se privem de comer frutas, verduras e legumes. Não é uma porção, duas, três porções por dia que vão impedir a sua adaptação muscular. Então, o que pode impedir a adaptação muscular é um excesso absurdo de antioxidantes. Então, a quantidade em suplemento muito exagerada que a gente está vendo aqui ou em quantidades de alimentos que a gente não alcança na alimentação. Então, a gente tem que, de fato, saber que a quantidade normal, convencional de uma indicação nutricional de alimentos, de frutas, verduras e legumes não vai atingir essa quantidade. Então, a gente sempre coloca mais quando a gente quer focar para essa questão antioxidante. Bom, aqui o chá verde está associado com uma redução de parâmetros inflamatórios, citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 6, agentes oxidantes são reduzidos também. E aqui um estudo só para a gente ilustrar um pouco, foi feito em camundongos, não foi feito em humanos, mas olha que interessante, eles compararam a lorapadina, que é um antialérgico, com uma dose alta aqui, 300mg, por exemplo, de chá verde. E aí, percebam que essa dose maior de 300mg, comparada à lorapadina, ela tem o potencial de inibir, de reduzir a expressão das citocinas pró-inflamatórias, assim como a lorapadina também possui. Então, tem um alto poder, comparando aí uma medicação. Além disso, 640mg durante 4 semanas, reduziu aí a CK em termos de força, 1.800mg por dia, durante 14 dias, reduziu a dor muscular. Bom, dos 2.000mg durante 13 semanas em corrida em declive, preservou a função muscular. A prescrição de modo geral, de acordo com esse estudo, seria de 642mg de chá verde por dia. Nós também temos a curcumina, que de acordo com esse estudo, 5g por dia são interessantes, a gente tem que usar muitas vezes o suplemento, porque isso quer dizer mais ou menos 100g de açafrão da terra, o que é bastante. Então, percebam que ela reduz a dor muscular tardia, e ela também é interessante e parece estar associada com melhoria no desempenho. Um aspecto importante é que o açafrão da terra, ou a cúrcuma longa, que é a mesma coisa, que apresenta a curcumina na sua composição, eles têm uma baixa biodisponibilidade. Então, a gente consegue associar com a piperina para aumentar essa biodisponibilidade. Então, além disso, nós temos uma dose aqui pela FAO, que seria de 1mg por kg de peso, que seria a máxima em relação a desconforto gastrointestinal ou toxicidade hepática. Então, cuidado também em relação a esse aspecto. O gengibre, de acordo com esse estudo, seriam 2g por dia, de uma a duas semanas, reduziu a dor e acelera a recuperação muscular em treino de força e de corrida de longa distância. Aqui nós temos alguns dados em indivíduos não treinados que usaram 2g, por exemplo, de gengibre durante 11 dias, reduziu a dor após a remada unilateral. Em outro estudo bem semelhante, 2g também, 24 horas após, resultou em menor, mas não insignificante dor nos braços. e 4g de gengibre durante 5 dias teve uma recuperação muscular mais rápida. O ginseng, uma erva muito estudada, rica em saponinas, e uma dose alta ou uma dose mais baixa de ginseng coreano durante 14 dias reduziu a dor muscular, reduziu em 24 horas após o exercício de leg press. Além disso, 1,6g de ginseng americano por dia após 4 semanas reduziu o CK após corrida em alta intensidade. Além disso, 4g de ginseng chinês uma hora antes em corrida de declive reduziu a dor no período da recuperação muscular e reduziu também as citocinas pró-inflamatórias. Bom, para que a gente possa pensar um pouco mais em relação a isso, vocês viram que nós temos vários estudos, alguns deles têm comprovação, outros já são um pouco mais inconcundentes, então com certeza a gente tem que sempre olhar mais e estudar um pouco mais em relação a esses compostos bioativos. Quando a gente fala em alimento de fato, em uma quantidade adequada, não precisa se preocupar em relação a de repente eu vou utilizar um composto bioativo e vai prejudicar a minha performance em relação a, na verdade, a bloquear um pouco a resposta adaptativa, não se preocupe em relação a isso. O que de fato a gente tem que periodizar é ou uma quantidade exacerbada de alimento, de suco como a gente viu em relação a alguns tipos de alimentos ou suplemento que de fato tem uma quantidade maior. Então esses nós temos que periodizar, pensar em quando que a gente vai colocar. Então como a gente comentou, tentar colocar esses compostos bioativos em grande quantidade quando a gente não, o atleta ou desportista não consegue fazer um próximo treino devido a dor muscular que é muito intensa ou pensando antes e após as provas especiais. Então tem que ser totalmente individualizado e controlado esse processo. Muito obrigada, gente.